Salvem meus amigos e minhas amigas do YouTube, estou eu aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e a estrela de hoje, na verdade são três Tabacos McBaren Seven Seas Vamos falar sobre eles, vou... passei as últimas semanas experimentando, fumando vários forninhos de cada um e a gente vai trazer pra vocês então a nossa opinião, tá joia? Então faz o seguinte, eu já estou com o meu aceso aqui, pegue o seu cachimbo, acomode-se e nos acompanhe Dá pra ver a fumaça, esse tabaco ele é bem cremoso, tá? Ele solta bastante fumaça, mas vamos lá! Antes de falar sobre essa linha, quero falar sobre a marca pra vocês, McBaren Não sei se vai dar pra pegar um close Aqui embaixo McBaren McBaren é uma empresa dinamarquesa, tá? Pra quem não conhece Eles fabricam bastante tabacos, já há mais de 125 anos e eles exportam tabacos pra mais de 70 países, hoje em dia Eles também produzem tabacos pra outras marcas, pra outras empresas, como por exemplo Tabacos Amphora, Capstan, Three Nuns, a San Bruno, né? San Bruno e outras, tá? Além de ter as linhas próprias de tabacos da McBaren, da qual a Seven Seas é uma delas, que é o que a gente vai falar hoje Isso aqui é uma novidade no mercado brasileiro Então quero aproveitar a oportunidade e agradecer o pessoal da Tabacaria Nacional Eles me enviaram esses três pacotes de tabacos da linha Seven Seas O branco, que é o Regular Blend Esse daqui, o dourado, ele é o Gold Blend E esse azul é o Royal Blend Então vou passar pra vocês aqui as diferenças de cada uma delas E as nossas opiniões, tá? São tabacos de extrema qualidade, vocês podem ter certeza disso E novidade no mercado brasileiro Então a Tabacaria Nacional está trazendo Então eles têm agora pra venda regular E esse aqui, se eu não me engano Tá saindo por volta de 30 reais Hoje, que nós estamos gravando agora em março de 2017, tá? Pode ser que no futuro você veja esse vídeo e o preço seja outro Mas assim, em termos de custo-benefício, vale muito a pena, hein? Esses tabacos, eles são vendidos em pacotes como esse de 40 gramas Pacotinhos de 40 gramas Mas eles também vendem em latas de 100, tá? A Tabacaria está trazendo apenas os pacotes, é isso, diretor? Então a Tabacaria Nacional está trazendo os pacotes de 40 gramas R$29,90, R$30, mais ou menos Se pagar à vista, tem um descontinho, tá? Então vale a pena experimentar Porque são tabacos de extrema qualidade Como eu falei pra vocês O forte da McBaren's é a linha de tabacos aromáticos Eles têm diversos tipos de tabacos aromáticos Mas eles também fazem tabacos neutros Misturas inglesas Vapors, né? Como a gente já falou antes Então eles são bem, bem, bem conhecidos E renomados aí No mundo dos cachimbos Que eu quero dizer Dos tabacos, tá? Então sem mais delongas O meu aqui já apagou Deixa eu... Vamos falar Olha quanta fumaça Vamos falar então Sobre cada um deles E aí no final eu digo pra vocês Aquele que mais me agradou, tá? Não vou fazer o primeiro, o segundo, o terceiro Porque a diferença entre eles é pouca Todos eles são muito bons Mas teve um deles que me agradou mais Então vamos começar pelo branco Que é o Regular Blend Esse tabaco Ele tem na composição dele Na verdade na linha Seven Seas O que a McBaren quis Era produzir tabacos aromáticos Mais ao estilo americano, né? O que eu quero dizer com o estilo americano? Como vocês sabem O estilo americano Os tabacos aromáticos do estilo americano Eles têm como base o Burley Agora, diferentemente deles A McBaren usou como base pra essa linha Os Virginias, tá? Então eles usam Basicamente Virginias Golden Virginias Brown Burley E Black Cavendish Além de alguns agentes aromatizantes Aqui que a gente vai falar de cada um deles, tá? Então eu vou pegar um pouquinho desse tabaco Do Regular Eu vou pôr aqui na folha Eu vou pedir pro câmera Por favor, baixar um pouquinho Então Esse aqui é o Regular Que é o branco Então como eu disse pra vocês Ele Ele tem Golden Virginias Vou deixar ele aqui Golden Virginias Burley E Black Cavendish, tá? Ele tem uma boa quantidade de Black Cavendish Acho que vocês até conseguem perceber aqui Os tabacos mais escuros, né? E Notas aromáticas dele É de baunilha com chocolate amargo Então ele é bem, bem gostoso Quando você abre o pacote E cheira Nossa, o aroma dele é incrível, tá? Ele conquista muita gente A não ser Quem não gosta mesmo, né? De aromáticos Eu recentemente voltei a fumar aromáticos Então eu tô curtindo bastante esses aqui, tá? Falar agora então do Gold Blend Que é o dourado Deixa eu pegar um pouquinho Ele também vem, né? Na mesma Na mesma forma de comercialização Que são os pacotinhos Ó Podem perceber que eles todos Vêm naquele corte em tiras, né? Picado em tiras Que em inglês a gente chama de corte ribbon Goldens Virginias Burley E Black Cavendish Porém numa quantidade Bem menor Eu acho que você consegue perceber A diferença do Golden Pro Regular, né? A diferença deles então está basicamente Na quantidade de Black Cavendish Que ele tem bem menos E nos agentes aromatizantes Porque o Golden Ele tem Notas de baunilha E mel Então Se você em casa já tem esses pacotinhos aí Ou quando você comprar Se você comprar Você pode comparar Quando você cheira ele A seco O aroma dele Quer dizer Quando você Sente o aroma dele Você sente ele mais seco Eu digo Quando você cheira ele a frio Sem estar queimado no cachinho O aroma dele é mais seco Por causa do Do mel O mel Ele é um pouco mais seco Já o Regular Ele é um pouquinho mais úmido E tem Dá pra você sentir bem O aroma da baunilha E do chocolate E finalmente O terceiro Tipo É o Royal Blend Esse aqui Se você cheirar a frio Você vai perceber Que ele não é Também Não é tão seco Deixa eu colocar ele aqui Olha que diferença Dos três Que barato Ele também tem Em sua composição Basicamente Os mesmos tabacos Que é o Golden Virginia Burley E Black Cavendish Mas esse aqui Ele tem só um toquinho De Black Cavendish Tá Então ele Dos três Ele é o que menos Possui a quantidade De Black Cavendish Apesar desse daqui Parecer que tem bem menos Por causa da cor Mas não se engane Em termos de Black Cavendish Aqui tem só um toque E as notas aromáticas Do Royal São de mel E frutas Então quando você for sentir o aroma dele Você vai sentir bastante Um aroma frutado Então é bem bacana Se você tiver a oportunidade De experimentar os três Cheirando a frio Esse daqui Você vai sentir um pouquinho De chocolate Com baunilha Ele é bem doce O Gold Um pouco mais seco Você sente mais Assim o aroma Do mel mesmo E O Royal Um pouco mais Frutado Olha São São tabacos De extrema qualidade E eu fiquei muito feliz Que agora A Nacional Tá trazendo Pra vender Pra comercializar No mercado brasileiro Essa linha Da Seven Seas Mark Bar Então Pode ter certeza Que vocês vão ter Um tabaco de qualidade Uma opção Bem bacana E é um bom Custo benefício Quer dizer Um pacote desse Saindo a 30 reais Tudo bem que ele tem Um pouco menos Do que os pacotes De 50 São só 40 gramas Mas vale a pena Compensa Tá Algumas observações Sobre esses tabacos Que eu andei fumando A queima deles Foi muito boa Eu Praticamente Não tive problemas Em ter que mantê-los Aceso Durante a fumada E as cinzas Eu reparei isso As cinzas Sempre que eu tirava Do cachimbo No final Eram cinzas Bem brancas Bem brancas E isso reflete bem A qualidade do tabaco Que eles usam Pra fazer a mistura Agora Vamos falar Um pouquinho Sobre cada um deles Assim Em termos de avaliação Lembrando É a minha opinião Pode ser Que você Tenha uma opinião Diferente Pode ser Que você Concorde em parte Ou pode ser Que você Concorde Completamente Comigo Mas o bacana É isso Você tem aqui No nosso canal Uma Um modelo Digamos assim Sobre ele Você pode se basear Ah não Eu tenho um gosto Parecido com o dele Eu tenho um gosto Bem diferente do dele Pelo menos você tem aí Um ponto de comparação Né Isso é que é o bacana Então vamos lá Deixa eu pegar minhas colinhas aqui Que eu anotei bastante coisa Né Então sobre as fumadas Que eu tive Começando pelo Regular Blend Branco Em termos de força Ele é suave Ele é um tabaco suave Aliás os três Eu já vou falar dos três Os três tem Uma força suave Em termos de nicotina Também eles são tranquilos Apesar de que Depois eu vou ter que Confessar uma coisa Eu tive Nick Kick Nick Kick Lembrando aquele excesso De nicotina Mas eu explico Para vocês no final Então em termos de força Os três São suaves Em termos de sabor O sabor que a gente sente A presença do tabaco Eu diria que Deixa eu Ah antes Esse aqui Esse cachimbo meu Ele é um Big Ben Eita Dura enxergar aqui É um Big Ben Freestyle Eu tenho esse cachimbo Já uns 14 anos Tá inteirão Ele Ele é meio Tem um acabamento Bem rústico Aqui em cima E o que eu acho Bacana dele É que ele tem aqui O fundo dele É plano De modo que você consegue Apoiar ele na mesa Não precisa Daqueles acessórios Para apoiar os cachimbos Se você quiser Também fica Ele apoia bem Bem legal Ele tem um fornilho cônico Então ele fica bem Propício para fumar flakes E eu estou fumando aqui O meu predileto Desses aqui E as cinzas Não sei se vai dar Para pegar Mas elas já estão ali dentro Bem branquinhas A hora que termina de queimar E você mostra assim No cinzeiro É impressionante Então está aí Qualidade garantida Então voltando Em termos de sabor Eu diria que Esses dois Eles possuem Um nível médio Tá Não é assim Tão forte Como outras misturas Não aromáticas Neutras Misturas inglesas Então eles são médios E esse daqui Eu senti um pouquinho menos Em termos de sabor De tabaco Então eu diria que ele é Suave Suave a médio Depende Depende do seu cachimbo Do quanto você vai fumar ele Do que Do que você está acompanhando A fumada Quer dizer Então tem vários fatores Que influenciam A nossa percepção Do tabaco Na hora de fumar Que mais Em termos de sabor Ah o Room Note Room Note Lembrando Aquele cheiro O aroma que fica No ambiente Depois que a gente fuma Olha São três aromáticos Os aromas São muito bons Então O Room Note Dos três É agradável Mesmo quem não fuma E entra no ambiente Você vai sentir Um cheirinho doce Seja um cheirinho doce Mais seco Do mel Ou Adocicado Do chocolate Da baunilha Ou um pouquinho Mais frutado De qualquer maneira Quem entrar na sala Vai curtir Então não é Não é um tabaco Que afasta as pessoas Pelo contrário Podem até Atraí-las Para onde você está fumando Então os três Room Note Muito agradável E em notas É aquilo que eu disse O branco Baunilha Levemente A chocolatada A chocolatada Que eu digo Cacau Um chocolate mais amargo E o doce Da baunilha Esse levemente Mais seco Você sente o mel Principalmente o mel E esse Um pouco de mel Mas Com frutas Então Mais frutado Veja bem Ele não é cítrico Tá Ele não tem nada De cítrico Ele é um pouquinho Levemente frutado Ok Então agora Conforme prometido É Eu estava Acho que faz duas semanas Um pouco antes do carnaval Eu estava no escritório Trabalhando E estava fumando Esse daqui Peguei um cachimbo Que eu tenho lá em casa Um butchocã Que ele tem um fornilho maior Enche o fornilho E assim Era mais Para o final da tarde E quem mora aqui em São Paulo Sabe bem Que essa época Começa a chover Nesse horário E a minha mesa do escritório Ela fica bem de frente Para a janela E nesse dia Estava chovendo E o vento Estava trazendo a água Então Não adiantava Só fechar a persiana Eu tive que fechar A persiana E os vidros da janela Me tranquei no escritório Para não espalhar o cheiro Legal E fiquei fumando Olha Deu quase duas horas De fumo A hora que terminou Eu estava bem Não estava empapuçado Só que Foi só guardar Limpar o cachimbo Sair da sala Começou a bater o nick kick O excesso de nicotina Comecei a sentir um leve enjoo Comecei a suar frio Uma leve Cabeça leve Caramba Apesar de ser suave Em termos de nicotina Mas o que acontece Aí dá uma dica Eu fumei em ambiente fechado Completamente fechado Uma sala pequena Janela fechada Porta fechada A fumaça fica A fumaça fica E você vai respirando aquilo Se você fumar Em área livre Em área aberta É outra experiência Mas aí também tem A questão de cada cachimbeiro Eu sempre falei Eu não sou Dos caras mais resistentes A nicotina Mas também Não sou tão sensível Assim Eu sou médio Só que eu já reparei uma coisa Eu tenho um limite Meu limite de fumar É mais ou menos Uma hora e vinte Passou disso Certamente vai me dar Nick kick Eu já reparei Se eu consigo ficar fumando Uma hora Uma hora e vinte Até lá Estou de boa Claro que isso depende Do tabaco Eu tenho um tabaco Lá em casa A gente pode até fazer Depois uma avaliação dele Que é o Purple Cow A vaca roxa Aquele ali Vou te falar Aquele eu não consigo fumar Mais do que meio fornilho Uma coisa bem rápida Porque Sem condições Aquilo me dá Um Nick kick ferrado E nem é dos mais fortes E pra encerrar Então agora Eu queria passar pra vocês Aquele que mais me agradou Lembrando Os três são excelentes A opinião é pessoal Vai de cada um Tá E assim Eu confesso também Que eu fui tomado Por um leve Pré conceito Pré julgamento Por quê? Baseado em outras Marcas Famosas De cachimbos Do tipo drugstore Que é o Captain Black O que eu mais gostava Do Captain Black Era o Royal Que tem uma embalagem Mais ou menos Nessa cor É um azul escuro Então quando eu recebi Esses três Assim Sem fumar Falei Ah já sei Eu vou gostar mais Do azul Agora eu me surpreendi Eu me surpreendi E o Captain Black Que eu menos curti Era o branco Então eu pensei Ah Acho que eu não vou Curtir tanto o branco O gold O gold Era gostoso Eu lembro O Captain Black Quando eu fumava Era bem gostoso Mas o que eu mais gostava Era o azul E aqui aconteceu Mais ou menos O inverso Pra minha surpresa O que eu mais gostei Foi esse aqui Que aliás É o que o Diretor Tá fumando ali Câmera Eu Todos nós Estamos curtindo O branco Ele tá já Até mais fininho Aqui já Quase foi Lembrando que os outros Dois Não são ruins Eles são muito bons Tanto quanto É apenas uma questão De preferência Com relação a aromas Eu gostei desse Por ser mais adocicado Talvez você curta Esse um pouco mais seco Ou esse um pouco mais frutado Aí vai de cada um Mas em termos de sabor De aroma E Assim Que eu achei mais agradável Me empapuçou menos Apesar de ter me dado Nick Kik Mas não foi culpa dele É esse aqui Então Essa é a minha recomendação Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Agradeço mais uma vez Ao pessoal da Tabacaria Nacional Por ter enviado esses tabacos Pra gente experimentar E Se você ficou interessado Entre no site deles Ligue pra eles Lembrando que Eles não podem colocar tabaco Acho que as leis do estado Não permitem Colocar tabaco Pra venda Na internet Então pra fazer a compra Você liga pra eles Entra em contato por e-mail Ou vá até a loja física Tá jóia? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Novidade aqui no mercado brasileiro Vale a pena experimentar Principalmente quem gosta De tabacos aromáticos Temos aí mais essa opção Na verdade Três opções Ok? Então um grande abraço a todos Obrigado pela audiência E até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto